Tem cinco minutos, doutora? Sim? Para que tenho todos os minutos? Correu bem? Sim, acho que sim. Acho que é mais uma paciente para ficar. Lentamente as coisas vão se recompondo, não? Ainda bem que não foste embora. Ainda bem. Tenho uma coisa para ti. Fecha os olhos. Não acredito, eu não acredito, eu não acredito. Isto é que eu chamo comissão de boas-vindas. Bird, que bom. Finalmente vivemos juntas, eu não acredito. Ainda me falta a chave do correio, não é? Olha, comprei-te um gel de banho preferido. Temos de lado no congelador e deixei espaço no roupeiro para arrumar-te as tuas coisas. E também vou ter direto aos meus coqueteles preferidos. Claro que sim, claro que sim. É tudo teu. Dizeste o coquetel? Diz. Então dá, vamos tratar disso. Zorana. Queres de quê? Ah, não sei. Surpreendo. Tanto amor. Já sabes de como é. Não faz mal. Eu não me canso de ouvir. Diz-me. Vais de cansar um dia. Oi. Frio. Gelado. Ok. Está a aquecer um bocadinho. E apanhada. E apanhada. É. Não faz mal. É. Mãe. Mãe. Legenda por Sônia Ruberti